Falar sobre Ednancy Silva? Bem, Ednancy é uma mulher nordestina, nasceu na Paraíba, mais precisamente na cidade de Souza, e nasceu no mês de agosto, no dia 23, no ano de 1976. Eu sou Olivia Justo, sou profissional em educação física, sou atriz, sou militante, e me sinto muito honrada em falar sobre essa mulher. Falar sobre Ednancy, nós voltamos lá na cidade de Souza, onde ela nasceu e cresceu. Teve uma infância pobre, mas quando aos 15 anos, teve um problema de saúde e precisou fazer um tratamento. E por indicação médica, era para fazer a prática de judô. Ednancy se destacou tanto no judô, que foi convidada a vir para São Paulo, para intensificar ainda mais os treinamentos dentro da área que ela havia escolhido. E o que era para ser apenas um tratamento médico, acabou virando a história da sua vida. Ednancy virou uma máquina colecionadora de medalhas. Olha só, ela foi bicampeã pan-americana em judô, na cidade de Santo Domingo e no Rio de Janeiro, em 2003 e 2007, respectivamente. Subiu ao pódio por duas vezes em campeonato mundial, em Osaka, no Japão, e Paris, França. Participou de quatro Olimpíadas. Olha só, Atlanta, Sydney, Pequim, Atenas. Isso um feito extraordinário para uma mulher, principalmente participando de uma competição que é genuinamente masculina, que no caso é o judô. Porém, mesmo participando de tantas competições, Ednancy passou por uma situação muito grave, que talvez seja, para sua história, a parte pior. Ednancy, em Atlanta, nos Jogos Olímpicos, foi convidada a participar de um teste de feminilidade. Aí, o resultado desse teste é que ela era intersexo. O que ocorre? Ela possuía testículos. Mesmo ela se sentindo mulher, ela era intersexo. Isto é, para os Jogos Olímpicos, que é uma competição baseada no minanismo de gênero, ela não poderia participar. Teria que se submeter a uma cirurgia se ela quisesse continuar participando dos Jogos. E assim foi feito. Ednancy passou pela cirurgia, participou dos Jogos, porém sem conseguir medalhas. Mas o que aconteceu é que ela foi exposta de uma maneira agressiva pela mídia, por ela ser intersexo, sofreu por discriminação, tanto racial como intersexofobia. Não foi acolhida devidamente pelo país pelo qual ela trouxe tantas medalhas. E assim ela conseguiu mostrar para o mundo que ainda não estamos preparados para enfrentar as questões de gênero dentro do esporte. Ednancy foi uma pessoa de muita garra durante esse período, teve apoio da família, enquanto houve toda essa problemática, mas ela deixa como exemplo para a gente que nós temos que ter um outro olhar para as questões de gênero. E ela sendo uma mulher negra, ela sofreu um pouco além pela sua origem humilde. E finalizando a história de Ednancy, eu digo, ela continua nos tatames da vida, ensinando outros atletas a serem vitoriosos como ela. E para a gente fica uma lição de vida, de esperança, de luta, de força, que é o que ela representa para nós. E assim ficou a todos. Legenda Adriana Zanotto